Beleza. Hoje a gente vai continuar falando sobre grafos aleatórios, sobre a parte específica de limiares para contenção de subgrafos pequenos. A gente começou na apresentação passada, comecei apresentando um exemplo de um subgrafo pequeno, que seria o K3, o triângulo. Então eu mostrei um limiar para a propriedade de conter pelo menos uma cópia de K3 como subgrafo. Depois introduzi o teorema, que hoje o objetivo é justamente provar esse teorema, que meio que determina um limiar específico para o grafo geral. Se você está querendo pensar no problema de encontrar um limiar para a contenção de um subgrafo G dado qualquer. Pequeno porque é um subgrafo G fixo, então quando a gente pensa n tendo a infinito, esse G vai ser muito pequeno lá, comparado ao grafo aleatório. A gente pode pensar também em grafos que dependam de n, mas não é o caso de hoje. Ok. Só revisando mais uma vez, repetindo mais uma vez os conceitos. Não coloquei aqui, mas a gente ainda vai precisar da ideia de θ, de O. E isso tudo eu já expliquei melhor nas outras apresentações. O conceito de menor-menor, maior-maior também. E aqui eu deixei a caixinha vermelha ali para dizer que essa é a definição que a gente vai estar usando mais. aqui. Bom, tem a definição de limiar, que se a gente tem uma propriedade crescente, pode ser, na verdade pode ser qualquer propriedade monótona. Então, a gente só, por exemplo, da crescente. Se quer uma propriedade crescente, então uma sequência é um limiar. Se para toda sequência entre 0 e 1, você atende a condição 0 e a condição 1, que é essas daí dadas. Eu resolvi colocar esse nome agora porque fica mais fácil. No livro que eu estou utilizando como base, o nome que ele dá é 0 statement e 1 statement. Claro, misturei português e inglês aí, aí eu traduzi para a condição 0 e condição 1, que é que se essa sequência é menor ou menor do que esse p chapéu, então o limite da probabilidade do grafo aleatório gerado pela probabilidade p ter a propriedade vai para 0 e isso acontece com 1 também ali, quando p é maior ou maior do p chapéu, porque esse é o limiar. A gente precisou definir uma variável aleatória, que dado um experimento probabilístico, uma variável aleatória é uma função que associa cada resultado possível do experimento a um número real. Então, tem uns exemplos que a gente já discutiu um pouco disso nas minhas aplicações. Tem a definição de valor esperado, que com essa variável aleatória eu posso calcular o valor esperado da variável que é definida justamente pela soma dos valores possíveis dessa variável multiplicada pelas probabilidades desse valor acontecer. Então, você vai multiplicando, ou melhor, você vai somando essas probabilidades multiplicadas. Então, também já discutimos mais sobre isso. E teve os resultados que a gente precisou usar para a prova do limiar para a contenção do triângulo, do K3. E esses resultados a gente vai usar novamente. Eles realmente são a base dessas provas, desse tipo de problema da contenção do grafo. E a gente usa também para o caso o grafo geral. Então, principalmente, a parte desses dois resultados aqui que derivam dessas desigualdades. Resultado 1 e resultado 2. O resultado 1 a gente normalmente usa para provar a condição 0 e o resultado 2 para provar a condição 1. E aqui, nesse caso, eu vou começar a usar a variância de x. O que eu quero dizer com isso? Esse termo valor esperado de x quadrado menos valor esperado de x ao quadrado é, de fato, a definição de variança, é uma das definições de variança de x. É um conceito muito utilizado dentro da probabilidade e não preciso entrar em detalhes aqui sobre a intuição da variança, mas é definição pura, é exatamente isso daí. Aí, por simplicidade, eu vou começar a escrever variança de x para não ter que escrever toda hora esses termos aqui. Estou usando essa definição porque é usando ela que eu diretamente mostro, eu analiso os dois termos, né? Tanto a esperança de x ao quadrado, quanto a esperança de x ao quadrado. Então, eu estou usando essa definição. Mas aqui eu vou usar esse var de x aqui. Ok. Mais resultados vistos foram os seguintes, né? Isso foi na apresentação passada, precisamente. Que se g é um grafo com v vértice e e arestas, e g np é o grafo aleatório com n vértice construído com a probabilidade p, então algumas coisas acontecem, né? Primeira coisa, existem n cópias. Assim, a relação disso daqui é o seguinte, né? Existem O de n elevado a v, cópias de g no grafo completo Kn. E isso é exatamente também a quantidade de cópias, de todas as cópias possíveis de g no grafo aleatório, já que o grafo aleatório é no máximo o Kn, né? Então, você vai perceber que isso é θ de n elevado a v, onde v é a quantidade de vértices de g. Porque esse termo da direita é um termo que depende somente de g, e quando o n cresce, isso aqui fica muito pequeno, né? Professor, eu queria saber de você se você quer que eu dê uma explicação sobre isso aqui, mas eu acho que não é algo que é necessário para a apresentação, mas sobre, talvez com curiosidade, você acha que é necessário? Pode falar. Beleza. Então, basicamente, para a gente dizer assim, quando a gente está contando as cópias de g no grafo completo Kn, esse termo de K a gente pode pensar como se a gente estivesse escolhendo os vértices, certo? Então, basicamente, esse termo da esquerda é n escolhe v, isso quer dizer que primeiro eu preciso escolher os v vértices de g nesse grafo completo Kn, mas, para cada escolha desses vértices, eu ainda posso, tenho que considerar, dentro daqueles vértices escolhidos, eu tenho que considerar o seguinte, se você tem um grafo G, como posso explicar isso? O grafo G dado, ele tem, pensar assim, que são vários vértices, cada um com um rótulo, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, até V. E quando você escolhe esses vértices, nesse grafo Kn, você tem que escolher também todas as possibilidades de permutações desses rótulos, só que você tem que, você não pode contar as, os, não pode contar duas vezes, às vezes quando você escolhe a mesma, os mesmos, quando você escolhe diferentes escolhas para esses vértices, para esses rótulos, você termina caindo num grafo idêntico, ou seja, isomorfo, vamos dizer assim. E quando você divide por esse alt de G, você está fazendo justamente isso, você está retirando toda a quantidade de automorfismos de G. Automorfismos de G são isomorfismos de G nele mesmo. Então, a ideia é mais ou menos isso, dá para você pensar como se você estivesse escolhendo os vértices para G, e você está contando todas essas possíveis escolhas. Então, você precisa não só considerar os vértices que foram escolhidos ali, mas também todas as possíveis permutações, e somente as permutações que são permitidas, vamos dizer assim, para você não contar duas vezes aquele grafo isomorfo. Bom, assim, no caso que G é um grafo completo, no caso KV, a quantidade de automorfismos desse G é exatamente a quantidade total de permutações que você pode fazer, que é V fatorial. Porque qualquer permutação que você faça, dá um grafo isomorfo, ou seja, dá um automorfismo dele mesmo. Então, por isso que quando você pensa na quantidade de Gs em KN, esse geografo completo, esse valor vai ser simplesmente N tomada V a V, já que esse valor da direita vai ser igual a 1. Bom, só uma ideia, mas o mais importante é que esse valor é θ de N elevado a V. Outra coisa que a gente viu e que eu vou usar direto aqui, porque a gente já discutiu isso duas vezes em duas apresentações, é o seguinte, se XG é a variável aleatória que representa a quantidade de cópias de G no grafo aleatório de GNP, então o valor esperado de XG é igual a esse N, quantidade de cópias, vezes P elevado a E, onde é a quantidade de areia X de G. E isso é θ de N elevado a V vezes P de E, justamente pelo resultado anterior ali. E também o valor esperado de X de G ao quadrado é uma soma de valores esperados de funções indicadoras, de multiplicação de funções indicadoras. Essa maneira de escrever eu já abordei nas duas primeiras apresentações. Sem ainda não ficar claro... Só um comentário. Faltou você dizer que XG é definido como a soma de indicadores. Isso, é, exato. Talvez o caso mais claro. É, exato. Se você escrever aí nessa parte em branco, acho que fica mais claro para o pessoal por que o quadrado de XG vai ser esse negócio aí. Certo, é. Basicamente, se você pega a XG como ele é uma... Você está contando elementos, né? Então, isso daqui você pode ver como um somatório. Acho que eu vou escrever somatório de maneira mais. Isso é exatamente... Para cada cópia desse G lá no grafo completo KN, você pode definir uma função indicadora que leva em 0 ou 1, 0 se o G não estiver no KN, ou no KN não, desculpa, no grafo completo, ou no grafo aleatório, né? Para cada cópia possível no grafo aleatório, que é exatamente uma cópia no grafo KN, você tem duas possibilidades, mas ou ele está ou não está. E você pode definir uma função indicadora que vai para 0, caso ele esteja em GNP, ou caso ele não esteja em GNP, e vai para 1, caso ele esteja em GNP. E isso quer dizer que você pode ver essa variável da XG, que é a quantidade, como a soma dessas indicadoras. Então, você tem 1, mais e 2, total, e isso até... e... opa, e nzão, certo? Porque você tem n cópias. e... quando você faz XG ao quadrado, você tem exatamente... i1, i1, mais i1, i2, tal, 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 tal. Isso aqui é até i1 e n, certo? Só fazer a distribuição. Por quê? Porque você multiplica esse cara todo por ele mesmo. Então, você vai ter isso aqui, você vai ter i2, tal, 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 até i n, desculpa, i1, tal, 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 tal. Então, tendo... ou seja, esses termos daqui, certo? Esses termos de cá. e quando você aplica a função de valor esperado, é linear, então você pode distribuir aqui o valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados, certo? Basicamente isso. Eu... é até bom dar essa explicaçãozinha agora porque mais pra frente eu não coloquei no slide a explicação. Bom, outra coisa que a gente viu é que se a gente escolhe pra ser o nosso limiar, pro nosso possível limiar, essa... esse valor de cá, essa função n elevado a menos v sobre e, esse valor sempre atende a condição zero, então toda vez pra qualquer g, se eu pegar um p menor ou menor do que esse valor, então o limite vai pra zero, o limite da probabilidade do g tá em gmp vai pra zero, mas nem sempre atende a condição um. Então, ele era como se fosse um bom candidato, mas não... mas não passou no teste. Mas um cara muito parecido com ele passou e a gente vai ver e é justamente o teorema, que é o seguinte. Ah, voltando um pouquinho, a gente viu também na última apresentação que o que dava problema nesse valor de cá era justamente porque a gente conseguia encontrar aqui, existe g e p, tal que isso acontece, mas o limite não é um, o que a gente conseguiu dar como contra-exemplo é que a gente conseguia encontrar um subgrafo de g que é mais denso do que ele e eu conseguia encontrar um p que era maior do que esse cara e menor do que o análogo desse cara pro grafo de g, pro subgrafo de g. Então, o que acontecia é que esse limite ia pra zero, na verdade. O p era menor do que o outro, que era subgrafo dele, como o subgrafo não vai estar no GNP, claramente o supergrafo g no caso não vai estar também. Então, esse era o problema. Então, tem a ver com densidade dos grafos e justamente isso motivou o teorema que é o seguinte, se g é um grafo genérico com pelo menos uma aresta e m de g é a densidade do subgrafo mais denso de g, então você pega o máximo dessas densidades possíveis, então, n elevado a menos 1 sobre m de g é o limite para a propriedade de conter esse grafo g. Coloca a definição de m de g. Acho que é melhor colocar a definição. Tá, m de g deixa eu escrever aqui do ladinho, é exatamente é o máximo vou colocar aqui embaixo porque não vai caber. Máximo dos é sobre máximo dos e de h e de h para h subgrafo de g. É exatamente isso. então 1 de g é esse valor daí. O problema que eu vou passar aqui vai terminar apagando, mas já dá para ver aí, então a definição formal é essa daí. Bom, assim, eu me refiro aqui como o subgrafo mais denso de g, mas não é necessariamente o 1, é só uma maneira de dizer. Assim como esse máximo esse máximo na verdade ele o máximo é único mas o h não é único. Pode ser vários h's podem dar esse mesmo valor. Bom, para provar a condição zero é muito simples. Na verdade vamos lá, é parecido com o que a gente tem antes já usando o resultado que a gente tinha antes. mas é bem simples. Então, suponho que p é menor menor do que esse valor n elevado a menos 1 sobre m de g e seja h o subgrafo mais denso de g. Um dos, um dos, né? Então a gente vai ter que esse m de g é igual à quantidade de aras de g sobre a quantidade de vértices de h e portanto e portanto se a gente tem ali e portanto esse menos 1 sobre m de g vai ser igual a esse valor menos v de h sobre e de h porque você inverteu ali e colocou menos. Certo? Ok. Mas como p é menor menor do que esse valor que é n elevado a menos v de h sobre a de h e esse valor sempre satisfaz a condição zero como a gente já viu ali antes isso era para qualquer g então o limite de h o limite da probabilidade de h estar em g vai para zero mas como h é sobre g a gente pode concluir também que o limite que g está em da probabilidade de g está em g vai para zero então por que essa probabilidade vai para zero? Porque h é sobre o grafo de g se ele não está então g não vai estar tá mas por que que ele não está? Assim porque justamente a gente foi um resultado da semana passada que para qualquer g se o p é menor ou menor do que n elevado dá menos v sobre e onde v é a quantidade de vértice de g e e é a quantidade de areste de g então o limite desse g está em g np vai para zero aqui nesse caso a gente está aplicando esse resultado no h certo? tá exato a gente está aplicando esse resultado no h então beleza condição zero já foi a condição um agora que realmente é o que vai dar cabo para toda a apresentação professor aberto mesmo a condição um é que sempre dá mais problema e mais causa dificuldade então nesse caso não não foge a regra bom é então a gente define aí x se h é um gráfico qualquer a gente define a variável x xh a variável aleatória que representa a quantidade de cópias de h em g np beleza e aí primeiro a gente vai observar isso daqui seja h então um subgrafo de g com pelo menos um vértice né quantidade de vértice maior que zero observe que se o p for maior maior do que n elevado a menos 1 sobre m de g então ele vai ser maior maior do que menos 1 elevado a densidade de h porque m de g é a maior densidade possível então é é é é menos 1 sobre m de g é a maior densidade possível então esse termo de k esse expoente aqui ele é você coloca um menos então vai ser menor né esse cara aqui é menor do que m de g certo então 1 sobre esse cara é maior do que m de g só que menos 1 sobre esse cara é menor também então termina ficando menor então se o p é maior maior do que n elevado a a menos 1 sobre m de g que é a maior densidade então ele vai ser maior maior também do que n elevado a menos 1 sobre a densidade do h que eu escolhi certo e isso aqui é exatamente n elevado a menos v de h sobre e de h e a gente eleva e de h sobre v de h dos dois lados a gente vai ter que p elevado a densidade né a gente eleva a densidade dos dois lados então você vai ter que p elevado a densidade vai ser maior maior que n elevado a menos 1 multiplica n dos dois lados e a gente vai ter que n vezes p elevado a densidade é maior maior que 1 e isso por definição é exatamente que o limite de np sobre 1 np elevado a densidade sobre 1 é igual a infinito né o limite vai para infinito então a primeira observação é que esse limite vai para mais infinito como a gente já viu anteriormente certo na o valor esperado de xh vai ser teta de n elevado a quantidade de vértice de h vezes p elevado a quantidade de arestice de h isso justamente porque o valor esperado ou melhor porque a quantidade de 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 cópias lá de h é n é teta de n elevado a v de h e aí a gente é o resultado que a gente já mostrou ali na revisão certo certo e também como v de h é maior do que zero a gente vai ter isso daí também né que isso daqui né que n elevado a v de h vezes p elevado a v de h vai ser igual isso daqui a esse termo de k elevado a v de h certo só multiplicação aqui normal bom se esse cara vai para o mais infinito então esse cara elevado a v de h também vai para o mais infinito já que v de h é maior que zero então esse cara todo vai para o mais infinito e esse cara é teta de valor esperado de xh ou seja o o valor esperado de xh também vai para o mais infinito então esse é um resultado ah passo a passo aqui bom então a gente então esse é o primeiro resultado que a gente tem que para qualquer h com v de h maior que zero com mais de um vértice aqui ó como h foi tomado genérico né isso vai acontecer para qualquer subgrafo de g com ao menos um vértice então qualquer subgrafo de g com ao menos um vértice tem o limite do valor esperado de xh como mais infinito por que que a gente está fazendo essas observações justamente porque agora eu vou fazer o seguinte é a gente vai pegar um fi g fi de g para chamar desse jeito como o menor desses possíveis valores esperados certo é e aqui a gente vai restringir que h tem que ter pelo menos um aresta obviamente ele vai ter também um vértice então ele atende as condições anteriores formalmente o nosso fi de g é isso aqui e como o fi de g atende as condições então o limite de fi de g vai ser mais infinito por causa disso aqui e aí a gente vai fazer a seguinte afirmação variança de xg que é aquele termo que a gente está interessado vai ser o de valor esperado de xg ao quadrado sobre fi de g essa afirmação que a gente vai fazer e observe o porquê que a gente está afirmando isso esse termo da variância de xg ele remete ao resultado 2 de fato a gente vai utilizar ele de novo para demonstrar a condição 1 e assumindo essa afirmação como verdadeira a gente vai ter que a probabilidade de xg igual a 0 é menor ou igual do que a variância de xg sobre o valor esperado de xg ao quadrado isso é o resultado 2 e esse cara vai ser o de 1 sobre fi de g certo? porque a variância é o desse termo aqui então mais infinito a gente vai ter que a probabilidade de xg igual a 0 está limitada por cima por uma função que vai para mais infinito ou para mais para 0 no caso porque essa função aqui essa parte de baixo vai para mais infinito então todo vai para 0 e aí a gente vai concluir que o limite da probabilidade de xg igual a 0 vai para 0 também então beleza isso acontece com certeza se essa afirmação é verdadeira então para provar o teorema basta a gente provar essa afirmação e vamos lá então a gente quer provar isso daí certo e para isso a gente vai ver novamente xg como uma soma de funções indicadoras onde n é a quantidade máxima de cópias de gm de np que é precisamente a quantidade de cópias de g no gráfico completo kn aquela explicação que eu dei no início como o professor pediu e é exatamente isso a gente vai ver xg como essa soma de indicadoras e claro para cada função indicadora i a gente tem uma cópia de g associada uma cópia gi de g associada nas nossas apresentações anteriores a gente discutiu esse resultado e é o que eu mostrei mais no início que é o valor esperado de xg ao quadrado é isso então a gente vai ter que a variância de xg vai ser esse termo menos o valor de valor esperado de xg ao quadrado valor esperado de xg a gente tem que é n vezes p elevado a e de g e ao quadrado é só a gente multiplicar por 2 aqui então a gente tem isso daqui certo beleza esse passo de cá o que que tá acontecendo a gente tem que isso aqui é uma soma e essa soma tem exatamente n ao quadrado termos é fácil de ver a gente tem todas as minestras possíveis aqui né e isso tem n ao quadrado termos então o que que eu tô fazendo eu tô simplesmente pegando esse em vez de subtrair n ao quadrado vezes p elevado a 2 é de g eu tô subtraindo esse cara n ao quadrado vezes né cada um em um termo da soma isso vai ser importante pra gente porque a gente vai ver agora o valor esperado de ou melhor a variância de xg como um somatório somente né um somatório de somatórios é um somatório e isso vai ser importante pra gente então o valor a variância de xg é exatamente esse valor de k bom já foi discutido também anteriormente mas eu vou repetir sobre o valor esperado de ij e k pra qualquer jk o valor esperado de jk é justamente você pegar os valores possíveis de ij vezes k multiplicados pela sua probabilidade de acontecer e somar acontece que ij vezes k só podem ter valores 0 ou 1 e ij vezes k só é 1 quando os dois são 1 certo e nesse caso dizer que ij é 1 e ik também é 1 é a mesma coisa de dizer que a cópia do grafo g ij vai estar no grafo aleatório gnp e o gk também vai estar no grafo aleatório gnp então a probabilidade o valor esperado desses de ij de ij vezes k é exatamente a probabilidade desses dois caras acontecerem em gnp simultaneamente certo sim né no caso eu falei sobre a definição aqui de valor esperado de ij vezes k e como você vai só ter um zero você vai estar somando um termo com zero e esse termo não importa então você só vai ficar com probabilidade mesmo probabilidade desses dois caras de negrar 1 ok mas assim então a gente pode pensar da seguinte forma né pra gente tentar entender essa probabilidade deles acontecendo simultaneamente a gente pode pensar da seguinte forma pra ij e ij correrem simultaneamente primeiro a gente tem que a interseção deles tem que ocorrer e então o restante das arestas tem que ocorrer eu só coloquei nessa ordem pra gente pensar certinho mas é por isso em qualquer ordem né nas outras apresentações vou deixar uma ilustração aqui né a gente tem nas outras apresentações esses termos de valor esperado eu analisei fazendo o seguinte a gente foi vendo cada caso desse com pra gente entender o valor de cada caso desse tipo a gente tava olhando a quantidade de vértices que era em comum quantidade de vértices em comum o que eu vou fazer aqui é parecido mas na verdade não vai ser a quantidade de vértices mas sim olhar o grafo em comum certo no caso é o que eu tô fazendo aqui pra que gj e gk ocorrem simultaneamente essas arestas tem que acontecer as arestas de gj intersectado com gk e também essas arestas as que sobrarem tem que acontecer aqui um exemplo kn k10 n igual a 10 gk então o gk é esse cara todo o gj é esse cara todo e a interseção deles é justamente esse triângulo aqui então o que que vai acontecer a probabilidade de isso é pra qualquer gj e qualquer gk a probabilidade de gj e gk acontecerem simultaneamente é a probabilidade desse grafo acontecer simultaneamente ou desse grafo acontecer dessas arestas acontecerem vezes a probabilidade do gk menos essa parte acontecer vezes a probabilidade do gj menos aqui tá gk mas era pra ser gj gj menos essa parte do grafo acontecer e isso em outras palavras é simplesmente você pegar p elevado a quantidade de arestas desse cara vezes p elevado a quantidade desse cara vezes p elevado a quantidade desse cara p porque por definição é a probabilidade de uma aresta acontecer e então dessas três acontecerem eu vou multiplicar certo nesse caso deu p elevado a 7 perceba que esse expoente de k esses dois expoentes sempre vão ser iguais porque gk e gj são isomórfos eles são uma cópia do outro então a quantidade de arestas que sobra pra você contar vamos dizer assim ela é a mesma pros dois e no caso geral se o nosso g tem e arestas e opa aqui é de g se g tem e de g arestas e essa interseção é igual a h só pra facilitar aqui na hora de escrever então o valor esperado de j vezes k vai ser exatamente essa probabilidade que é exatamente p elevado a quantidade de arestas da interseção vezes p elevado a duas vezes a quantidade de arestas de g menos a quantidade de arestas da interseção e isso vai te dar exatamente p elevado a dois e de g menos e de h é só uma pergunta o h pode ser vazio né o h pode ser vazio nesse caso o h pode ser vazio então você teria simplesmente p elevado a e de g vezes p elevado a e de g é todo realmente aqui todo tipo de interseção que você pode ter beleza então o que a gente sabe agora é que essa variância de xg ela é uma soma de termos desse tipo porque esse cara aqui era o valor esperado de ij né e a gente ainda tá dependendo de no caso aqui jk valor esperado de jk e a gente ainda tá dependendo de jk aqui nesse termo menos p elevado a 2e de g né e e agora a gente vai perceber o seguinte cada subgrafo de g ele pode ser visto como uma interseção desse tipo certo e é cada interseção desse tipo é uma cópia de algum subgrafo de g então o que acontece cada g pode ser cada h pode ser visto como uma interseção desse tipo de k e esse h pode ser cada h pode ser resultado da interseção de diferentes pares gk e j então olha esse caso de k certo a gente tem um h que nesse caso é o triângulo é o mesmo caso anterior e a gente tem dois pares aqui de grafos o mesmo caso anterior tá o g era aquele o grafo o grafo com quatro vértices lá e você tem que são dois pares diferentes nos quais a interseção dá o h certo ou melhor dizendo essa interseção é uma cópia de h e essa interseção é outra cópia de h e cada h pode ser visto como uma interseção desse tipo certo uma não como pode ser uma ovária mas todos eles vão ser a cópia e aqui uma observação que eu estou fazendo que formalmente GI intercedido com intersectado com GJ é diferente do GK intersectado com GL mas eles são isomófos são grafos diferentes você vê que os vértices são diferentes portanto as arestas são diferentes também mas eles são isomófos certo então o mesmo acontece com GI e GJ são dois grafos diferentes porém são isomófos então quando eu falo que é uma cópia de h é justamente nesse sentido porque aqui eu coloquei igual mas só pra facilitar a notação mesmo então o que eu estou querendo de verdade aqui a gente tem cada h e a gente está querendo contar a gente está querendo ver cada h como uma interseção desses caras mas na verdade várias interseções diferentes podem ser isomófos ao mesmo h certo então isso é uma coisa que a gente vai observar agora por quê justamente porque alguns termos aqui podem ser agrupados na soma isso é lembrando mais uma vez a variância de X G é uma soma de termos desse tipo e alguns desses termos podem ser agrupados entre aspas já que eles vão ter o mesmo valor porque o valor da quantidade de arestas de GJ intercedido com GK que é justamente o que está aqui a única coisa que depende de J e K esses caras vão ser iguais para alguns pares então ele vai ser o mesmo para pares que resultem no mesmo subgrafo certo tá beleza ok tem uma coisa aqui que isso aqui não deve estar aqui bom então para cada subgrafo de G seja Hzinho essa quantidade de pares a quantidade de pares GJ e GK nos quais a interseção é isomorfa ao H então a gente está querendo contar esses termos que vão ser agrupados porque como a interseção dá o mesmo H então a quantidade de arestas vai dar a mesma e portanto a gente vai ter vai poder agrupar esses termos porque eles vão ser iguais né então seja H a quantidade de pares então a gente vai poder ver justamente esse agrupamento né aqui a variância de XG agora a gente vai poder ver como um somatório desses termos dependentes de H agora vezes esse Hzinho que é a quantidade desses pares que a gente definiu aqui em cima então é o somatório dos Hzinhos vezes esse tipo de termo para cada H em G certo e colocando aqui em evidência esse termo a gente tem a seguinte expressão só para ficar mais fácil depois e observação simples que aí justamente o que o professor tinha comentado sobre esses gafos serem vazios e aqui vai ser mais ainda não só vazios de vértices mas também de arestas não só vazios de arestas mas também ah não no caso só vazios de arestas então observe que quando a quantidade de arestas de H for zero o termo da soma também vai ser zero porque você vai ter que esse termo vai ser P elevado a 2 é de G então o termo vai ser zero então ele não contribui nada nessa soma então a gente pode restringir ela a gente pode dizer que a variância de TG é a mesma soma só que restrita a H com a quantidade de arestas maior do que zero até aí tudo bem alguma dúvida algum comentário ou meio ok ok beleza a gente vai começar a entrar numa coisa mais abstrata aqui e parece não ter objetivo mas lá na frente vai ver que tudo se encaixa então outra observação que eu vou fazer é o seguinte esse termo que é precisamente a variância de TG ele é menor igual do que esse termo de K o que eu fiz aqui é esse aqui esse termo de K tem P elevado a quantidade de arestas de H P é um número entre zero e um portanto quanto maior esse expoente menor esse número e maior essa subtração vai ser certo ou seja E de H aqui é no mínimo um justamente por causa dessa restrição H é no mínimo um portanto é no mínimo P e nesse caso ou melhor é no máximo P e nesse caso nesse caso então esse cara vai ser menor do que esse daqui esse 1 menos P eu posso tirar de dentro da soma porque ele não está mais dependendo de H que é o que está variando dentro desse somatório então a primeira observação é isso a segunda observação é o seguinte como 1 menos P é sempre menor do que 1 eu posso escolher uma constante ser maior do que 1 que eu multiplique esse termo da esquerda e ele seja maior do que esse termo da direita certo então é esse cara aqui está limitado para entre 0 e 1 então eu posso escolher uma constante muito maior que vai pegar esse termo de K que é um pouco menor do que esse termo de K que é um pouco menor do que esse mas eu posso botar o tamanho que eu quiser nessa constante então vai ter uma constante que eu posso fazer esse cara maior do que esse daqui portanto o que a gente está vendo aqui a gente está vendo que esse termo da esquerda ele é menor igual do que I vezes esse cara de K e é maior igual do que C 1 constante vezes ele é maior igual do que esse cara de K então a gente está vendo que ele é limitado tanto por baixo quanto por cima por esse cara ou seja a variância de XG é teta desse termo da direita então a gente está começando a falar sobre teta aqui já a gente não está mais analisando as igualdades mas é somente o que a gente vai precisar já que lá na frente a gente vai precisar provar que é O O de alguma coisa ou a variância de XG e a gente já eliminou aqui um termo que depende de H e isso talvez facilite as coisas bom legal tendo isso em mãos o que que a gente quer fazer tendo isso em mãos a gente quer saber qual é o valor desse H certo isso vai ajudar a gente lá na frente lá nas provas na prova que eu fiz sobre os triângulos a gente viu que essa quantidade de termos lá a gente tinha feito lá como D1 D2 que era a quantidade de pares que tinham tantas arestas em comum dessa vez o análogo aqui é justamente esse H cada H desse é a quantidade de pares que dão o H quando são intersectados e a gente precisa descobrir qual é o valor desse H para cada H e mais uma vez a gente na verdade lá no caso a gente foi dividindo na primeira parte a gente foi dividindo em casos dessa vez a gente vai ter uma abordagem um pouco mais geral mas a lógica é a mesma ok essa parte pode ser um pouco complicadinha então acho que eu vou mais devagar e também se você acompanhar pode tirar a dor então seja H um subgrafo de G a gente quer contar quantos pares GJGK são tais que a interseção deles é uma cópia de G isto é a gente quer contar quantas situações desse tipo aqui acontecem eu quis deixar claro que a gente quer contar quantas situações desse tipo porque a gente consegue ter uma visualização melhor e poder contar da maneira que a gente achar mais fácil já vai ficar mais claro isso então o que a gente quer fazer é contar quantas situações desse tipo acontecem dado um H a gente quer contar quantas situações desse tipo acontecem então a gente pode ver da seguinte maneira para cada cópia de H a gente vai ter que contar quantas escolhas possíveis de GJ e para cada escolha de GJ já escolhida a cópia de H para cada escolha de GJ a gente tem que fazer uma escolha para o GK então a abordagem vai ser essa a gente faz uma escolha para uma cópia de H depois para cada escolha de cópia de H a gente tem que fazer uma escolha do GJ e para cada escolha do GJ a gente tem que fazer uma escolha para o GK, ou seja, no final das contas, a quantidade total de possibilidades vai ser justamente a quantidade de escolhas para H, vezes a quantidade de escolhas para GJ, vezes a quantidade de escolhas para GK, e essa vai ser a abordagem, perceba que eu quis colocar situações desse tipo, para justamente a gente não ficar preso a essa questão da interseção ou dos pares, contar quantos pares são, e olhar exatamente a situação e entender o que está acontecendo, porque a gente pode agora contar quantos Hs, a gente pode fazer a contagem escolhendo os Hs primeiro, em vez de partir do par, então essa vai ser abordagem. Bom, a gente já viu também que existem θ de n elevado a v de H, cópias de H no gráfico KN, ou seja, n elevado a quantidade de vértices de H, θ disso, como comentei lá no início da revisão. Uma escolha de H, uma escolha de uma das cópias de H, a quantidade de escolhas para GJ, perceba que essa quantidade de escolhas pode ser vista como a quantidade de cópias de G menos H, ou seja, eu fiz uma escolha para H, que foi esse triângulo de K, e agora a quantidade de escolhas possíveis para esse GJ aqui é justamente a quantidade de grafos desse tipo no KN por completo. é claro que eu não posso considerar os casos em que esse grafo daqui termina intersectando com o H, certo? Mas esse valor é um valor que, se você for parar para analisar, vai depender somente de H e de G, claro. Mas não depende de N. Então, o que vai acontecer é que, no final das contas, eu posso ainda ver essa quantidade de escolhas para GJ com uma quantidade de cópias de G menos H em KN. Bom, isso a gente já sabe como é que faz, que é teta de N elevado à quantidade de vértices desse grafo, e a quantidade de vértices desse grafo é nada mais do que a quantidade de vértices do grafo G menos a quantidade de vértices do grafo H. Está aqui a observação que eu já tinha feito, que a gente não deve contar os casos em que essa cópia de GH compartilha vértices com a cópia de H, que você está analisando, mas esse valor depende de N. De forma análoga, a gente vai fixando uma escolha para GJ, a gente precisa contar quantas escolhas tem para GK. Então, vai ser a mesma coisa, porque GK é uma cópia de G também, então essa é a quantidade de escolhas também para GK. É teta disso, né? Ou seja, a quantidade de escolhas total é você multiplicar essas coisas, é teta da multiplicação dessas coisas, que é exatamente teta, exatamente não, né? Que é teta de N elevado a duas vezes a quantidade de vértices de G menos a quantidade de vértices de H. Essa parte daqui ficou clara porque... Eu achei que talvez possa ter ficado um pouquinho mais complicado. Beleza, vou assumir que sim. Que ficou claro. Dado isso... A gente sabe já, então, qual é a quantidade, qual o valor de Hzinho, né? Para cada H, para cada subgrafo de G, a gente tem o valor de Hzinho. Que era lá a quantidade de pares GJ, GK, nos quais a interseção é isomorfa ao Hzão, né? E a gente tem esse valor, a gente tem que é teta desse cara para todo H. Ou seja, aquela nossa soma, que a gente estava usando o Hzinho, eu sei que ela é teta desse cara aqui agora. Pegando esse cara aqui, certo? Esse termo de K, que é a quantidade lá, o valor de Hzinho para cada H. Não é o valor exato, mas é teta desse valor. Então, dentro da soma aqui, a gente pode dizer que a variância de XG, que era aquele valor, aquela soma que a gente tinha antes, é teta dessa nova soma de K. Ok? Você pode estar percebendo que a gente tem termos aqui repetidos, né? Então, a gente pode escolher... Esse cara aqui, na verdade, é idêntico a esse de cá, que é... Você pode ver que essa multiplicação aqui, na verdade, a gente pode ver como essa divisão de K, certo? Os termos negativos a gente joga para baixo. Ok. Só foi isso mesmo. E agora a gente está vendo que o denominador depende de H, mas o numerador não depende de H. Depende somente de G. E já se pode imaginar o que eu vou querer fazer com isso, certo? Jogar para fora do somatório. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, essa parte de cima a gente pode tirar do somatório. Então, a gente vai ficar com algo desse tipo, certo? Lembrando que esses termos que a gente está manipulando aqui, todos têm a mesma ordem da variância de X, que seja igual. Então, colocando esses termos para fora, a gente vai ter que esse valor de K, que a gente obteve, é teta dessa soma, porque esse valor de K, ele é teta do valor esperado de XG ao quadrado. A gente tem entendido isso. Já que o valor esperado de XG é teta de N elevado à quantidade diversa de G vezes T elevado à quantidade de areia, ele é teta desse termo com os dois multiplicando aqui, certo? Bom, a gente sabe que o valor esperado de G é teta desse cara, então esse cara também é teta do valor esperado de G ao quadrado. Então, a gente pode afirmar isso daqui, já que só estou multiplicando aqui, então esse cara é teta, então a gente pode dizer que esse termo inteiro é teta desse termo inteiro aqui. Bom, esse aqui eu acho que é o ponto mais crítico, talvez que eu demorei mais para entender, mas o que está acontecendo aqui? Esse termo, eu estou afirmando que esse termo, ele é teta desse termo de K. Mas por que que isso acontece, né? Primeiro, o que significa esse termo de K? Esse termo é justamente o valor máximo dentro desse somatório. É o maior valor nesse somatório de K. Então, Por que que esse somatório é teta desse valor máximo, desse cara daqui de dentro? A ideia, na verdade, está no seguinte, se você for pensar em funções de N, o que está acontecendo aqui é que isso é uma função de N e você tem uma soma de funções de N. Quando isso, quando N cresce, a função, a maior função, vamos dizer assim, ela se torna protagonista quando N cresce. No sentido de que o que cresce mais rápido termina sendo, termina limitando por cima a soma inteira. Então, claramente, se você tem aqui alguma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Você tem que N ao cubo mais N ao quadrado mais N. Esse cara, claramente, ele é limitado por baixo, né? Esse cara, a partir de um N, com certeza, ele é, ou melhor, quero mostrar que ele é maior. Vou falar aqui. A partir de um N, com certeza, esse cara aqui é maior ou igual do que N ao cubo, certo? Ok, isso está claro. Mas acontece que esse cara também é possível mostrar que a partir de um N, esse cara vai ser menor do que uma constante multiplicada por N ao cubo. Uma constante maior que zero. Então, a ideia disso aqui é mais ou menos isso. Você tem uma soma de funções de N, se você pegar a maior delas, essa soma vai ser teta, certo? Então, eu posso dizer isso aqui. É, mas o seu somatório aí, ele sumiu. eu posso dizer que essa soma é teta de N ao cubo. Então, a ideia por trás é essa, certo? Vem essa? Ok. Vem isso? Ou seja, essa soma inteira é teta desse valor, então, esse termo inteiro é teta desse termo inteiro. Ok. Vamos mais uma cadeia de tetas, né? A gente sabe que isso daqui é justamente aquele cara no qual o valor esperado de xh é teta, né? A gente já teve antes que o valor esperado de xh aqui nesse caso é teta que N elevado a de h vezes p elevado a e de h. A gente já teve isso. O que eu usei aqui em cima. Então, eu posso dizer que isso daqui também ocorre, certo? Então, esse termo todo é teta desse cara. Então, é a mesma coisa, só. Mas aí a gente vai tentar analisar esse termo de cá, né? Esse máximo daqui. Voltando lá para o nosso Φ de G, pela definição de Φ de G, o Φ de G é o menor dos valores esperados. O Φ de G é o mínimo de G é o mínimo de valor esperado de xg H e a quantidade de arestas de H é maior que zero. Se ele é o mínimo nessas condições, então, claramente, 1 sobre Φ de G é o máximo dessas condições. Então, esse termo de cá, ele é, de fato, 1 sobre Φ de G. ou seja, a gente vai ter que o valor esperado de x de G ele é θ de 1 menos P vezes, aí é só fazer a multiplicação aqui, né? Se esse cara de cá é 1 sobre Φ de G. Bom, mas dá para ver que, só multiplicando, você tem que a variância de x de G é θ de 1 menos P vezes o valor esperado de x de G ao quadrado sobre Φ de G. E esse cara de cá, ele é O desse termo. Por que que ele é O desse termo? Porque, basicamente, porque 1 menos P é um número entre zero e 1. Então, com certeza, esse termo de cá é menor do que esse termo de cá. Então, é menor ou igual, no caso, se P for igual a zero. Então, esse termo de cá é menor ou igual do que esse termo. então, ele é limitado por cima desse termo. E, está aprovado, porque a gente tem que a variância de x de G é O desse cara, esse cara vai para mais infinito. Então, a variância de x de G sobre o valor esperado de x de ao quadrado, vou voltar lá para a gente ver, só para relembrar. aqui. Pronto. Se a gente tem que a variância de x de G é O desse cara, então, a gente pode concluir isso e, portanto, concluir isso de cá. É isso. Foi mais rápido do que eu esperava até. Tchau. Tchau. Tchau.